E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com Resident Evil 2, a segunda jornada com a Claire E mais uma vez avisando que estamos sem a facecam porque a luz queimou Então acaba ficando escuro a gravação, então pra não ficar com uma qualidade ruim eu optei por gravar sem facecam Basicamente no episódio anterior nós conseguimos meio que escapar com a Sherry e agora a Claire está indo a caminho do orfanato Sem mais enrolação, vamos ao que interessa Então como é que volta pra Legacia? Deixa eu vir aqui né Quer dizer que aquele cara está me seguindo, né? Por favor, não esteja me seguindo, amiguinho Ele sabe muito bem de quem que eu estou falando Senhor X, te chamando ele até de amiguinho já Não, não os intinhos Vamos comando ele aqui Nada, daqui é meio burgado, não vou entender No X o assassino exército, ok Então estamos de buenas Eu creio que estamos de buenas não dá para usar, ah tá, tem tempo em jogar, já não lembro mais, como é que faz, né? Filha da mãe, velho, tem tanto lugar para, não tem que fazer não, né? Ai, 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 vou te contar, pensar que eu iria sair daqui tranquilo, né? Se o Reckengueira vai ficar seguindo a gente. Não está dar uma olhadinha virada por aqui, né? Porque está muito escuro, velho, para onde que eu vou? Para a esquerda? O que é que eu tenho que passar aqui? Ufa! Sai, sai, fora, sai, fora, seus manéicos. Ah, doido. Ah, uai, o cara não deixa a gente em paz, né? Meio que eu fui calmo. Fez tudo na parcimônia aqui. Não tem raro, sai, fora. Eita, falsificada. Essa parte aberta aqui está com um cara que vai dar muito ruim, gente. Sem brincadeira. Não sei porquê eu estou com essa impressão. Olha. O cachorro, de filha da mãe. Dá uma olhada por aqui, vai que a gente acha algum item, antes de eu entrar no orfanato. Não sei se... Não sei se... Não sei se... E onde que estava, cachorrinho? Nem vi você aí, na moral. A gente acreditava, né? Eles tinham visto isso. Eu, pelo menos, não tinha visto, não. Sem brincadeira. Não tem nada aqui, né? Só não quer o outro executivo. Ai, ai. Tô com coisa ali no fundo, chamando a atenção. Acho que foi que era só que eu nem prestei a atenção, porque era aí que eu comecei a gravar um bem. Um, dois, sete, dois, sete. Bom, só falta dizer que não é pra cá, meu caminhar. Só tem pra cá pra ir. Caraca, tá muito aberto, esse daqui. Isso aqui é pá, um, dois. Ah, pra mim, tô gastando bala demais, né? Ah, pra nossa proteção. Lindo, vai deixar ou não vai deixar eu pegar? Ah, mas é que agora eu poderia ter usado a faca. Por que que ela usou? Foi retardada, Clé, por acaso? Parecendo, né, Clé? Essa é retardada da cabeça. Pode ser mais ser um maninho desse que eu vim. Muito bem, opa, alguma coisa carregou. Agora, o que, né? Agora, o que, né? Vamos ver a questão. Aqui tem um armário aqui no meio desses troços. E o golo louco da cabeça, né, gente? Oxi, porra, parece que tá travando o jogo. Você vai ter um preço do jogo, né? Vai entender. Vai entender um pouquinho do cenário, ó. Loucura essa. Né? Vai entender. Tem bicho aqui, velho. Como é que eu poderia acender a lanterna, né? Ué, ele esfangou aí, né? Ah, vai ter que ser na pistoleta Não consigo acertar de outra forma Infelizmente O que está me chamando a atenção era justamente Orfanato E aí, cachorrinho? Acho que pra mim é que só tem você aqui, né? Tá muito calmo esse daqui Esse me deixa muito tenso Quando ele tá muito calmo assim, gente Que buguei esse, né? Não tinha cachorro nenhum Ora Vamos na manhã assim andando Não vou correndo não Se fosse no Resident Evil 2, né? Acho que ia emergir uns zumbis aí desse Como se esse daqui não fosse no Resident Evil 2 Clássico, né? Ia emergir Agora eu tenho que achar a Sherry Deixa eu ver se eu lembro o caminho Provavelmente ela tá pra cá Até onde eu me lembro, né? Meu Deus do céu O bichinho feio O bichinho feio É só mudar a ordem da cena Pô, mas no Clássico tá melhor No Clássico ele se parte no meio Que é só sair do bucho dele Era bom se fosse nem no Clássico Fica partido no meio É só a lombinha dele que ficou maior Salvar Salvar Não sou besta Vem botou aqui pra salvar Tem algum Eita porra, quem é essa? Ah tá, acho que é a filha do prefeito Não tenho certeza, mas acho que é ela Cadê a Sherry, gente? A Sherry é pra ela tá aqui, né? Cadê ela? Sherry, cadê você? Ih, rapaz, essa cara foi lá pra baixo Bom, mas onde que eu caminhei aqui, né? Sherry Sherry Burke Cadê você, meu bem? Mas que estranho Jornada Jornada, a segunda jornada É mais interessante do que a primeira Sinceramente Curea Sherry Agora eu vou Tá parecido aí Oxi Meu Deus do céu Ah, eu morri 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 Sai, 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 sai Meu Deus do céu Aí a gente não tem um sossego Vai Sherry Ah, não. Eita. Isso me esperava. Não sei se ele ainda está vivo, hein? Bom, meio que ele está, né? Pode dizer que a gente vai enfrentar ele aqui. Curaia, você está bem? Você está ouvindo? Curaia? Curaia, você está pronto! Curaia! 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 Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Não está com a doença. O que? Chega. 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 Chama-la. O que aconteceu? O que aconteceu? Não precisa saber. Você... Eu sou Clare. Foi uma ideia. Conta. Onde está Shelly? Você está ouvindo? A... A... É Anette. O que está acontecendo? Quem é o William? Esse... É a moralidade que você está fazendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não há de que responder você. Não há nada. Você não tem que encontrar a mulher. Hum... Tá tão focada ela, que ela praticamente tinha que ignorar a presença da Claire. Quando ela achar... Não doido quando o game me dá muitas opções de caminho, sinceramente. Isso não me deixa muito confortável. Será que eu consigo ir no caminho que ela foi? Ou eu consigo ir por aqui? Né? Deixa eu ver. Ah, não consigo. Ela tá no GVs... Ainda não tenho nenhuma outra arma, porque eu sou tabacudo. Então... Opção de alta potência... Para qual arma? SL60? Qual é a SL60? O que a gente chama de SL60? Isso aqui não é, né? Essa daqui... Ah... Entendi. Então tem como fazer ela, né? Entendi. Deixa eu aguardar aí por enquanto, que em algum momento a gente vai usar. Quando? Ai, eu não tenho ideia. Quando eu não tenho essa noção? Alguma coisa nesse armário? Não. Vou salvar também. Precaução. Aproveitar para dar uma olhada lá embaixo, né? Meus amigos. A garrafa da casa parece que tem aqui no Nordeste. Não sei se é uma boa ideia, né? Mas... Como é que... Aqui para ir por precaução. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Hum, tô achando que a Sherry passou por essa brecha aqui. Dá com cara, pelo menos, que ela tenha passado nessa brecha. Tem mais de uma opção aqui. Que tem, né? Cada vez mais fundo. Ai... Já me arrepio. Já até sei que vai aparecer aqui. Será que eu vou passar pelo mesmo próximo? O que é que o lião sai? Quando eu pareço de querer. O que é que o lião sai? Quando eu pareço de querer. Só agora que tu percebeu mesmo. Que coisa vai foder. Hum, hum. Tem um bagulho aqui que eu não tenho ainda. Que saco, né? Mas cuidado. Qualquer movimentação diferente tem que estar esperto aqui. Opa. Pálvora. E os bichos, velho. Os bichos não aparecem aqui, né? Só pro lião então. Esquisito. Aparentemente sim. O que é que a chave passa por isso? O buraco? É lá. Talvez. 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 Enquanto isso. Vamos para onde? O game permitir que a gente vá. Seja que eu tenho o bracelete da ida. Né? O que eu já estou ligado já. Seja que eu não tenho o bracelete da ida. Né? Não, 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 não. Deixa ele me morder. Ah, para, velho! Na moral Ué, Nico pegou nada desse carnice Você consegue abrir a porta pelo menos? Não E aí, você ainda sabe o que está aí? Sai daí, seus Reckenguela, não é? Só para colocar o sangue Oxe! Onde está o Reckengue? O que você está escondendo no escuro, velho? Um bisgaiato, não é? Melhor assim, não é? Fazendo isso para dormir Sacanagem, hein, jogo? Poderia me deixar jogar tranquilo, né? Safe, mas aí não quer deixar Se eu era para ser alguma coisa Não está Já não estou lendo Já não estou prestando atenção Ainda vem com um puzzlezinho desse Aí tu brincou com o My Face, né? Aí tu brincou com o My Face O My Face Tem essas Rocket Loud aqui Que Acho que para mim não vai servir de Posto nenhuma Se eu não pegar o que me interessa, né? Ai ai, vamos lá Na parcimônio Na paz Oxe! Oxe! Eu estava quieto Eu estava dormindo Deixa eu mandar te acordar Ah, um zumbi chato para caramba Ah, ele morreu Vai lá, Claire Ah Eu estava me perguntando Ah Eu estava me chamando, mas não ia me ligar Não ia me ligar Não, mas eu já não me ligar Não ia me ligar Sherry Não há tempo agora Não há tempo agora Não há tempo agora Ah, tudo bem Sherry Agora vai agora Você está esperando Espera, Sherry Vamos lá Vamos lá Hum, eu não sei Fita, né? É com Leon Não tenho fita nenhuma Por enquanto Não é bonita O que é que é esse daqui? Onde é que tem um baú aqui mesmo? Ah, um mapa daqui, né? Apesar de que eu nem olho o mapa Acho que vocês já perceberam isso Deixa eu ver para cá Se é o mesmo Puzzle dos plugins, né? Várias Várias A torre está perto do cavalo Mas não está virada O rei está perto da rainha Mas está bem na porta O cavalo não está onde marca Só onde eu esperei Tá É isso, faz com a posição diferente dela A torre está perto do cavalo Mas não está virada para a rainha O rei não está perto da rainha Mas está bem na ponta Beleza, tem um plug aqui, um plug aqui, tá faltando um. Três plug. Vamos arranjar esses três plug. Vamos livrar de alguns instantes aqui. Vamos salvar o jogo. Quanto tempo de jogo já joguei? Uma amostra ali, né? Ah, que que é amostra, né? Duas horas e trinta e nove. Sério que eu joguei só isso? Jurava que tinha jogado mais. Sem brincadeira. Bom, aqui não vai abrir, né? Isso imbecil. Carrejar uma outra rota. Onde foi daí que a gente veio? Foi, né? O quê? Ou foi daqui que a gente veio? Ah, que saco, hein? Claro. Ah, que desce o trocinho. O que eu já estou aqui? Hmm, hum, passeando pelo esgoto de Raccoon City. Uma grenadinha aí agora que eu vi. Ah, o primeiro no corpinho aqui na direita. vamos olhar no nosso muchacho parece muito uma referência o resident evil 1 né essa cara dele o que é que tá aqui é dois doze oito é isso né dois doze oito só que é dois para a esquerda isso dois para a esquerda pera dois doze oito e aí que que tem que tem e aí e eu vou estar bem aqui assim não sei que que é isso né combinar com a ss60 eu volto lá ah vamos voltar lá filmar aqui já né vamos combinar com a ss60 e ver o que acontece oi 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 humm é para poder disparar projetos de alta potência entendi e o projeto de alta potência são as munições da magno né e cadê o que é de alta potência eu tenho um dele só para ver vejo que eu acho que não vou poder nem acessar para enquanto e aí e aí Eu amo coreana, não custa nada a gente corear. Falei que era bom a gente corear. Falei. Bom, se chegou até aqui, você está quase fora da cidade. Tive que resolver um problema antes de sair. Caso não sobreviva, você precisa saber de uma coisa. É tudo culpa da Umbrella. As pessoas precisam saber. É interessante. Poxa, ali, eu poderia dizer que tinha uma clã. Ah, valei, valei, valei. Para entrar no bonde, preciso dar o possível da ida. O pacote abaixo foi entregue e não sei o que. Tá bom. Vamos para lá então. Eu estou meio com medo, mas a gente tem que fazer, né? Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vai ter uns 20 minutos ainda. Vai jogar. A perversa é tão escura, né, Joko? Poxa. Né? Vai ter um gordinho por aqui, não vai? É óbvio que vai. É óbvio que vai. Nem lembro, né? Eu nem lembro desse jato aí. O que é você? Agora tu tá morto, né? Quanto mais... Não quero tomar nenhum susto desnecessário aqui. Opção de esquerda. E atrás. Foi bom para evitar problemas futuros. Estão ligados. Estão descendo e tem opção à direita. Se não me engano. É. Vamos descer primeiro. Ué. Espera. Para cá, né? Para cá. É. Vamos descer primeiro. Vamos liberar um. Meio que é um atalho aqui, né? Aqui é um milênio. Vamos lá. Come ar-se. Vamos lá. Vamos lá. É. Ah, chave. Não lembro aqui. Acho que é para voltar para a delegacia, né? Delegacia é um atalhozinho que tem lá. Dá uma olhada aqui. É isso, né? Eita! O que aconteceu aqui, mano? Quer dizer que o Sr. X deu as caras por aqui, né? Poxa, Sr. X. Não tem muito o que fazer, não, né? Definitivamente é aqui, né? Mas... Mas... Vamos voltar lá. Poxa, a alavanca tem algum motivo, né? De enfate que não foi. Tem alguma coisa para cá? Mais granada. Hum, o Jamie está me dando muita granada. Acho que não é um bom sinal. Bem lembrar os caminhos, bem legal. Tem que me apontar cá. Como vou... Oxe! Aí falaram, não sou feliz. Não sou feliz. Agora morreu, né? Morreu nada. Morreu, mas... Acho que você talvez não é a bola nesse sentido da mãe. Ai, porque as coisas são mais difíceis com a Claire. Bota as difíceis nisso. Né, Claire? Por que tem que ser tão difícil as coisas contigo? Tem que me lembrar dos caminhos depois aqui, para eu não ficar perdido. Dois. Hum... Ué! Tem que... Menição de Magnum? Que estranho, né? Por que o jogo está me dando isso, não? e rapaz acho que eu lembro daqui eu acho que só tem um mesmo aqui nessa parte não sei se a munição vai ser suficiente para matar quietinho se eu derro ela se eu derro o fim da R.C. provavelmente de algum esse é o nome que fala 3 balas e um sonho agora não queria usar a nossa magna meu x está aí fora só o porpetão que está aí fora vamos esperar e abrir vamos 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 para você que saco ah qual é jogo não toca para travar poxa realmente queria entender qual é desse bug né É muito incrível como acontece comigo. Agora está com as balas da máquina. Agora o bichinho está potente. Tem mais, velho. Ah, porra. De onde tu veio? Toma. Isso não está do nada. Mas bugou. Simplesmente bugou. Tem duas opções. Tem que abrir esta daqui. Mantenha alguma coisa boa para a gente. Principalmente munição. Já que eu estou todo cagado aqui sem munição. Nada aqui, velho. Que fez eu abrir à toa, jogo. Ai, ai, hein, jogo. Ai, ai. Isso daqui é equipa em qual? M19 e A45, né? Não. Obviamente o game parou de me dar munição, não é, velho? Jogo pilanta. Que eu sei que sem empurrar a gente volta para a delegacia que eu estou ligado. Mas não vou empurrar não. Enquanto não estou a ficar afim de voltar lá na delegacia. Não vou pegar o plugin. Vamos abrir a porta aqui. Estranhamente está calmo demais aqui, né? Estranhamente está calmo. Por quê? Será que agora eu consegui? Deixa eu ver. Combinar. Desconheço. Boa. Chave eu já usei tudo, né? Tantas cartas. Tantas cartas. Voltar para a nossa querida pistola. Minha amada pistola. E agora a gente tira o plugin daqui. Pronto, aí eu fico com a... Torre agora. Com a torre. Caminho. Aqui tem o quê? Ah, está lá. Ai, vou voltar para os esgotos. Olha aí carinha. Está morto. Dá bem. Olha o vídeo. Poder assistir o vídeo lá naquela máquina. Por enquanto eu sinto que eu não avancei em nada no game. Sabe o que quer dizer? Nada. Ficou sem pressão. E aí? Alguma sombra ali já ficou... Borrando mesmo. Espera aí. Não queria usar, mas... Acho que é para isso que me deram a máquina mais rápido de ficar na pistola. Ainda mais que eu não estou com muita munição de pistola antes, eu não estou. Deixa a gente ver. O que eu vou achar aqui? A melhor coisa é você andar, andar, andar e parecer que não está avançando nada no jogo. Essa é a impressão que eu estou tendo aqui. Acho que vou abrir para o outro lado. Obviamente eu não estava conseguindo abrir. É isso o jogo. Oxi, bar de mulher. Que nojento. Tá na alça as carnes. Oxi, o que é isso? Vocês viram? Ele tá ali. Deixa eu colocar para a granada por precaução. Cadê ele? Ele se disfarce. Tá vendo? Eu nem lembro quantos pais desse vão aparecer aqui. Eu não estou gostando desse barulho. Tem uma voz feminina, na verdade. Mas não é não. É os cabeçudinhos. O que ele tá tirando essa remunição? Projetos que eu consegui para M19 e as do gatilho. Comissão convencional. Então. Ué. O que ele tá atirando não é, né? Não. O que ele tá atirando? Com as balas convencionais também, né? Pode ser também. Já usamos tudo. Já usamos tudo, já? Já, né? Olha a marcação aqui. Já tá ok. Então. Descartar esse. Pegar aqui a Johnson. Estou muito calquiloso aqui. Embora estejando facilitado. Meu Deus. A Claire é muito ruim jogar com essa carniça. Doido. É muito escroto jogar com ela. Bichinha tapada. Quer dizer, a bichinha é fraca. Entende? Tem que querer fazer não, né? Ha, 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 ha. Tem que fazer não, né, Mami? Nem se aproxima. Nem vem. Ah, tá, é porque ela consegue usar as duas, né? Saquei, saquei. É, ela consegue usar as duas munições, então. Compreendi, compreendi. Game. Por que fizeste isto comigo? Me coloca a arte da zona de perigo. Acho que aqui é o puzzle dos Pocotó. Os Pocotó. Ajeita de falar. Acho que vocês entenderam qual o puzzle aqui. Tem mais pólvora. Nós temos espaço para fazer o puzzle. Não quero um pouquinho de usar o cérebro aqui. Supletivo, supletivo. Ai, preguiça, preguiça. Vai ficar um pouquinho mais demora, porque eu quero terminar esta parte. Eu desejo terminar esta parte. É... Tá. Tomar cuidado que eu sei que tem zumbi, né? Não, ó. Primeiro de tudo é... Aqui já está aberto? Não. Que saco. Ah... Como é que eu vou... Pega. Aqui em cima. Talvez... Que que é isso? Vamos... Ah, tá. Vamos combinar então com esta daqui. Essa é uma brachinha de nada aqui, né? Sim, vai pegar aqui a Johnson. Ah, pera, pera. Aqui pro outro lado? Como é que eu vou pro outro lado? Se ninguém me deixou... Né? Tem algum secret aqui. Tem algum... Será que é pra não ter pego então? Ah, o rei então? Tem que ter trazido? Ai, ai, ai. Tá com cara, né? Aqui é o rei, ó. Fechado. Aqui no... Fado. Ah... Ah... Esse é o fogo, né? Esse daqui é a... Rainha. Tá com cara de ser rainha. Dama. Dama. Vamos lá. Concentração. Tem que achar o rei, né? Aonde tá o rei? Esse cara tá vindo. Não? O que é o problema? Nossa. Tá vivo, não tá mais. Vou colocar a rainha aqui, né? Rainha? É, rainha. E aí, lá em cima, acho que a gente pega mais um, né? Hum. Se não me engano. Aí fica naquele esquema de um, dois, um, dois até. Ha, 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 ha. O gatilho aí de novo. O gatilho. Eu sabia que tinha um zero elo, ó. Sabia. Não tem nada aqui, velho. Nada. Nada. Cadê o bichinho? Onde foi que ele caiu? Cadê você? Cadê ele? Ah, tá aí. Ah, tá aí. Ah, que saco velho. Ah, tá aí. Ah, tá aí, a boca... Não tem ainda, não. Ah, tchau, que saco velho. Ah, tchau, tchau, não. Explode logo o Karnes, fez eu gastar minha munição à toa, o Zé Ruelo, vamo lá, tô com o rei né, deixa eu ver se é o rei ou a rainha aqui, é o rei, aí a gente pega o que aqui? Inclusive o eletroshoque, o BR dá um estrondo poderoso né, aí eu abro aqui né, o BR ali, beleza, aqui eu vou botar cola aqui, só que eu preciso fazer esse esquema para poder sair por aqui pela escada, então aqui é o rei, beleza, aqui é o rei, aqui eu já consigo passar de qualquer jeito, aqui tá o rei, né, mais algum aqui, cadê ele, aqui é a rainha, acho que eu esqueci de pegar mais algum plug não né, aqui é a rainha, tá entendi, entendi. Pega ele aqui, bota aqui assim ó, aí abre aqui ó, puxar um aqui ele tá fechado né, abre o rei aqui Ué Ah, ele fica fechado Opa, era Minha mente bugou Acho que isso daqui não é necessário Ah, ele fica fechado Hum, hum, hum Botar rainha Ah, botei o rei, burrão Botar rainha Aqui bota o rei, né Aí a gente dá a volta Pega a rainha Aí volta aqui Pega o rei E aí a gente volta pra cá Dois Um Pronto Aí eu peguei os três, né Eram os três que estavam faltando Pronto Eu tenho que me lembrar o caminho pra me voltar pra lá Espero que eu consiga voltar safe Pra caçar arma de choque aqui Só aprender Saber aprender Tá morto, né bicho Tá morto, né bicho Meu Deus Só quero só pra usar em algum indivíduo vidro escuro, tá? acho que aqui, né? bom, é que tem um jeito que eu... se eu for pra cá... tem o que... pra direita, né? é, pra direita ah, só que me faltava oxe, oxe, oxe cadê? não é boa a arma de choque, mas não tem um tão poderoso assim não é boa como é que falta? para lá para aqui acho que é, né? é, por aqui, aí vira pra direita cadê? aí daqui acho que a gente vira pra esquerda e a gente voltou pra sala do Splug aqui vamos guardar algumas coisas aqui armazena 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 tá, armazena, por enquanto não tem utilidade pra mim vamos ver vamos ver essa fita aqui deus 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 Não, não! Não, não! Oi, o que eu vou jogar?! Não, 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 não! Se você for, Kosta! Oh, Sona! Ok! O que é isso que vai falar, Clare? Aparentemente sim, né? Deixa eu salvar por precaução. Deve ter autosave, né? Mas... Custa nada. Deixa eu me lembrar aqui. Que é o Bispo, né? A dica é o quê? A torre está perto do cavalo, mas não está ligada para a rainha. Rei, Bispo e Rainha. Aqui está o Bispo. Aqui está o Rei. Aqui está o Peão. Vamos colocar a torre. Certo que vai ficar do lado do cavalo. O Rei está virado para o cavalo. Está bem na ponta. E o cavalo não está na posição dele. Então, até então, tudo correto. Não está perto da rainha. Não está perto da rainha. Então, vem o Bispo. Vem a rainha. O quê? O que? Um milhão de anos depois. Finalmente. Opa! Um milhão de anos depois. Finalmente. geralmente já que o cavalo não tá aqui e aí a torre fica do lado ok show a rainha não pode ficar do lado então ficaria o bispo e daí vem a rainha a gente eu não entendi a lógica demorou para o sinal tic-tac mas entendi vamos pegar aqui o negócio de veneno você pode acabar precisando e rapaz eu lembro que vai vir aqui como é que eu sei sabendo lá como mais eu saberia né e a com cara que ele vai vir aqui e aí essa parte é tranquilo lembra de mobilizar ele é e aí e aí Vai, destrói a porta Sai daí, mano Destrói essa porta aqui Aqui, cara que editou essa porta Aí Corre Doeu, 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 doeu Vamos simbola, mano Vai, usa aí Ai, ai, ai Espero ficar bem aqui na zona que me interessa Não, meu filho Aí, já tá pronto Espera Ah, que sacanagem, velho Mais chato é você conseguir colocar ele aí Tem que ficar bem aqui Cara chato, velho Eu nem é isso, né Será que eu vou conseguir deixar ele na zona? Aí Pega aí Pega que tu tem direito Aguenta aí, Claire Aguenta aí, Claire É a caça já Eu erro ela Vem pra cá Ficou, ficou Vai Vem, vem logo, vem logo, meu filho Vem logo Né Vai Vem logo Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não.